Olá, pessoal. Hoje recebi aqui em São Paulo a visita do novo governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que está aqui ao meu lado. Construímos aqui uma pauta para o Rio de Janeiro, uma pauta para São Paulo, uma pauta de integração entre os dois estados mais importantes economicamente do país e uma pauta para o Brasil. É isso, Wilson? João Doria, parabéns pela sua eleição. Foi uma eleição fantástica, uma eleição concorrida, mas um debate de ideias de alto nível. E agora o Rio de Janeiro e São Paulo têm que se unir. Nós temos que unir a pauta do turismo, da infraestrutura. O Brasil precisa de infraestrutura, de logística, precisa de trem, precisa de metrô de superfície e nós já definimos alguns parâmetros que vamos levar para Brasília, para os outros governadores. A nossa pauta da segurança, vamos falar a mesma língua, bandido não pode viver como está hoje, sambando na cara da polícia. E juntos nós vamos construir essa pauta positiva. São Paulo e Rio de Janeiro, juntos, pelo Brasil.